Você está vendo isso aqui que está na minha mão? É um Raspberry Pi 4, tá? Isso aqui, esse pequeno aparelhinho aqui, que é tamanho de um cartão de crédito, ele está com um case, mas ele é tamanho de um cartão de crédito, ele é o futuro, tá? É, está sendo já o futuro. Ele é um computador de baixo custo. E hoje eu vou estar respondendo algumas das perguntas que muitas pessoas têm ao querer adquirir um Raspberry Pi ou que já têm e pensam, o que eu posso fazer com esse cara? Então hoje eu vou estar respondendo as suas perguntas. O Raspberry Pi, ele foi criado, foi um projeto criado por um professor que queria que os seus alunos tivessem acesso a um computador de baixo custo, tá? E realmente ele conseguiu fazer esse feito, mas isso nos Estados Unidos. Quando a gente vem para o Brasil, a nossa realidade é outra. O Raspberry Pi, se pegar só a plaquinha dele, ele já não é tão barato assim, mas comparado com um computador convencional, o notebook é mais barato, né? Mas quando a gente começa a botar muito purpurina nele, um case, desipador, um coolerzinho, conversor que você vai precisar, uma entrada HDMI para uma entrada para rodar aqui no Raspberry Pi, mais a fonte. Conforme você vai infirulando ele mais, ele vai se tornar mais caro. Em uma versão dessa aqui, ele sai em torno até de 700 reais, essa versão 4 aqui, tá? Não o cartão em si, mas com case, tudo aqui completinho, sai quase em torno de 700 reais. Mas ainda compensa, e a gente vai ver nesse vídeo o porquê. Qual a arquitetura que esses mini computadores aqui utilizam? A arquitetura aqui que o Raspberry Pi leva é uma arquitetura diferente, é uma arquitetura chamada ARM, ou A-R-M. Então a gente tem os computadores x86, 32 bits, né? x86, 64 bits, e uma arquitetura aqui diferente que a arquitetura ARM. Ela foi criada, essa arquitetura, para ser uma arquitetura... Esperar o trem passar, né? Então ela foi criada para ser uma arquitetura diferente, né? Comprimida, menor. E não superaquecer muito também, não aquecer muito. Então essa arquitetura ARM é muito utilizada nos mobiles. No seu celular que você tem aí, você está provavelmente usando uma arquitetura ARM, ou A-R-M. Então não teria como a gente usar uma arquitetura x86, x86, 64, em um mobile, né? Fazer de forma reduzida uma arquitetura dessa e utilizar. Justamente por um motivo. Ela superaquece demais. Então justamente por isso foi criada essa nova arquitetura ARM, tá? Foi criada para ter componentes um pouco menor, como a gente pode ver aqui, né? Até no seu celular. E também, não superaquecer, ter um poder de força um pouco bruto. Então a gente pode ver um Raspberry Pi desse aqui, que ele tem 4 núcleos, tem 4 GB de memória RAM, e é desse tamanho aqui. A gente pode ver que o seu celular aí, tem até celulares com 8 núcleos, que são muito potentes, e são até melhores com essa máquina que eu estou gravando esse vídeo, que é de 6 núcleos, e tem 8 GB de RAM. Então com um negocinho desse tamanho aqui, a gente tem mais poder de fogo numa simples máquina dessas. Então olha só, eu posso fazer uma comparação muito simples aqui. Então eu posso botar a arquitetura ARM como sendo uma moto, e o X86 e o X8664 sendo um carro, por exemplo. E o servidor a gente pode botar como se fosse um avião, um Boeing, por exemplo. Então tem diferença aí de uma moto ir para um carro, né? O carro ele consegue ter mais pessoas dentro, levar mais passageiros, enquanto uma moto consegue levar somente duas pessoas, né? O piloto e a pessoa que está, né? A pessoa que está conduzindo, e a pessoa, o garupa, atrás. Enquanto um carro consegue levar 5, 6, 7, 8 pessoas. Então um carro também pode rodar, tanto no sol quanto na chuva, que não vai ter perigo em algum, vai estar protegido, né? Justamente a arquitetura que a gente tem nos computadores convencionais, serve para andar em vários terrenos aí, menos servidores. Apesar que a gente consegue também, mas não serve para esse tipo de coisa. Não foi feito para isso. A gente também gasta mais combustível com um carro, né? Enquanto nos raspberries, como é uma forma mais compacta, uma moto pode usar no dia a dia, claro. Vai ter um consumo muito menor de combustível, ou seja, a energia gasta nesse dispositivo aqui é muito pequeno, comparado com um computador convencional, pode ser utilizado sim como até um computador aí. A gente vai estar falando logo logo aí à frente. Então um computador aí para o dia a dia. Então a arquitetura do raspberries é a arquitetura ARM. É igual aí que você tem aí no seu mobile, no seu celular. Posso instalar qualquer sistema operacional em meu raspberries? Não, você não pode instalar qualquer sistema operacional no seu raspberries, e no seu orange pie, se você tiver, enfim. Você precisa ter um sistema que é apropriado, né? Que vai rodar nessa arquitetura ARM que a gente já falou anteriormente. São sistemas voltados para a arquitetura ARM. E quais são os sistemas? Temos o Raspbian, que é uma base Debian, tá? É um sistema muito utilizado e a galera usa muito o Raspbian pela facilidade aí de manuseio desse sistema. A gente tem também o Slackware versão ARM, que é um outro sistema aí para quem está acostumado a usar o Slackware. Então a gente tem sim o Slackware arm para fazer a instalação aqui no nosso Raspberry. E entre outros aí sistemas operacionais. Então a gente vê que a maioria das distribuições Linux, por exemplo, elas utilizam, quando o sistema trabalha normalmente para mais uma versão, mais uma arquitetura, na verdade, normalmente vai ter no pacote a arquitetura que foi lançada. Então o x86, né? Ou 32, ou x8664, ou 64, que é 32 bits e 64. E quando é ARM o pacote vai mudar, vai ser qualquer coisa ARM lá, tá? Quer dizer que vai estar indicando que é para arquitetura ARM. E outra coisa, nem todos os softwares vão rodar no Raspberry, tá? Então a gente sabe que o Debian, né? É um sistema... tem um repositório gigante. Já no Raspbian não é o mesmo repositório, é um repositório reduzido. O que eles conseguiram trazer para a arquitetura ARM, eles trouxeram. O que não conseguiram, aí você vai ter que compilar e ver se vai rodar. Então, você vai ter que buscar um sistema que tem para a arquitetura ARM. O que eu posso fazer com o Raspberry Pi? São muitas coisas que você pode fazer com o Raspberryzinho desse. Você pode ser uma pessoa que não tem muito conhecimento com informática, mas você pode aprender a programar. Eu tenho certeza, quando você adquirir isso aqui, se você não sabe programar, você vai querer aprender a programar. Porque dá um gostinho de, nossa, eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer isso aqui, esse hackzinho que tem aqui nesse tutorial. Você vai querer aprender a programar. Então, uma das coisas mais legais que dá para fazer aí no seu Raspberry, é fazer, por exemplo, um servidor de webcam. Como que é isso, Jérgio? Um monitoramento de câmera, né? Usando uma webcam, para segurança. A gente vai fazer um monitoramento. E sim, tem softwares aí muito simples que a gente consegue fazer isso. Como é um caso do Motion, tá? O Motion. A gente consegue configurar ele muito facilmente e rodar via browser, por exemplo. Então, você pode acessar isso externamente. Não precisa ser um Raspberry 4, que é mais caro. Pode ser um Raspberry mais simples, um Raspberry 2, por aí. Você consegue já fazer alguma coisa do tipo, tá? E aí você consegue engatar um webcam lá, botar lá em cima de um lugar protegido lá o webcam e usar como monitoramento aí de webcans. Inclusive, mais de uma webcam. A gente consegue fazer isso também com o FFMPEG, conjuntamente com o FFServer. A gente consegue fazer esse tipo de monitoramento. Eu vou estar mostrando logo, logo aqui no canal como a gente pode fazer isso em nosso Raspberry. A gente pode também fazer um servidor de web. Se você trabalha aí com projetos, se é um programador front-end, back-end, e precisa aí ter algo, né? Um computadorzinho que fique ligado ali 24 horas, que não vai gastar quase nada de energia, você pode sim usar um Raspberry. Ele vai aguentar muito bem para usar aí como um servidor de web. A gente pode botar um NGX, um Apache da vida, enfim. A gente pode botar esses servidores para rodar aqui nosso Raspberry sem problema nenhum. Inclusive, eu já vi sites, intra-sites, na verdade, sites internos aí para a casa da pessoa, onde entra e a pessoa fala, ah, entra no site lá que vai ter a minha senha, né? Do meu wireless. A pessoa acessa lá e consegue ver a senha, enfim, fazer algumas coisas, tá? Então dá para fazer uns sites bem divertidos aí para usar internamente dentro de casa. A gente pode também usar como servidor de arquivos. Que arquivos, Jeff? Arquivos diversificados, desde documentos, fotos, também softwares que fazem esse tipo de coisa, tá? Como é o caso do OnCloud ou o NextCloud. A gente consegue hospedar coisas como se fosse um mídia cheio aí da vida. A gente consegue também fazer servidores de mídia, hospedando áudio, músicas, né? E mídias diversas, como o filme e tal. A gente também tem softwares que são específicos para esse tipo de mídias, né? De áudio, a gente tem um ampache, que ele vai ser um Spotify seu aí, interno. É bem parecido, tá? Que ele vai executar música, áudios, né? Temos o Plex, por exemplo, que a gente consegue criar um servidorzinho que é para hospedar os nossos filmes. Então você pode deixar o seu Raspberryzinho lá no cantinho lá da sua casa, servindo aí os filmes, áudios para você. E você consegue lá na sala, no quarto, ver os seus filmezinhos bem tranquilos. A gente consegue criar também emuladores de jogos. A gente consegue emular jogos como o Super Nintendo, tem até case de um Super Nintendo, por exemplo, do SNES, do Mega Drive. Então a gente consegue fazer um emulador de jogos, né? Como se fosse um videogame mesmo. Uma casa inteligente também. Você sabe aquela casa que bate palma e apaga a luz, acende a luz? Você fala, ah, dá um comando de voz, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer uma árvore de Natal. Se eu não me engano, eu vi num canal chamado Bruno Germano, cara. Eu acho que ele estava lá no Diolino, esse teste, cara. E eu vi que ele fez uma árvore de Natal lá inteligente, mas não foi com o Raspberry, se eu não me engano, foi com outro microcomputador, tá? Mas vai fazer algo do tipo também com o Raspberry. Uma casa inteligente para abrir uma porta, você consegue fazer qualquer coisa, cara. Diz que tenha a experiência necessária para isso. Usar como um workstation. O que é um workstation, Jeff? É o que você faz no seu dia a dia aí no seu computador. Você usa aí para acessar uma rede social, usa para ver um YouTubezinho, usa para ver um filmezinho no Netflix, você consegue fazer tudo isso no Raspberry, tranquilo, tá? O que você não consegue fazer, e eu não recomendo, é você fazer, por exemplo, edição de imagem, até dá para fazer, quando não é uma imagem, aquelas imagens super e ultra HD. Você não vai conseguir, né? É porque a gente sabe que mesmo sendo um quad-core, não é a mesma coisa que ter um computador. E a imagem, por ele utilizar o GPUzinho aqui, é desse tamanhinho, né, velho? Um microcomponente minúsculo, né? A gente não tem um vídeo dedicado, uma placa de vídeo dedicada, nem nada do tipo, então o vídeo não é a mesma coisa. A gente consegue ver tranquilamente um vídeo em 720p no YouTube, só que não é a mesma coisa que usar um computador. Você vai ver o que eu estou falando. ele vai ficar um pouco borrado. Você consegue até streamar, eu stremei aqui no canal, só que o 720p fica borrado, até nessa webcam aqui, que eu tenho de 1080p, tá? Que é a C920. Não é, eu estava dizendo, é 1080p eu consigo aqui... Ó, estou fazendo esse vídeo com essa webcam, está rodando fullzinho, bonitinho, mas em um Raspberry não vai, porque ele tem... A placa de vídeo dele é... Não é dedicada, né? É integrado e é minúscula, tá? Mas eu consigo usar no dia a dia tranquilo. Jogar alguns joguinhos ali dá para jogar também. Então você pode navegar em uma rede social, navegar na internet tranquilamente, tá? Então entre um computador normal que a gente vê em loja que vai estar um conto, um conto de 500, a gente consegue comprar esse aqui, não um Raspberry 4, mas a gente consegue comprar um Raspberry aí por 300, 400 reais, tá? Então vale a pena usar assim como um Workstation, usar para ser o seu computador do dia a dia. E compensa comprar um, Jeff? Compensa. Demais. Indico você comprar um para... Você fazer qualquer coisa, cara. Dá para fazer qualquer coisa com esse carinha aqui, tá? E a gente usa... Usando uma distribuição... Linux tem um suporte para arquitetura ARM, né? Como é o caso do Debian, do Slackware, a gente consegue acesso ao repositório muito grande, tá? O Slackware não tem um repositório tão grande, mas ele tem um Slack Builds para fazer a compilação. Então sim, vale a pena. Adquira se você não adquiriu, tá? Porque ele é bem interessante. Ele é bem interessante. E como eu falei, ele não ocupa espaço. Por ser pequeno assim, tá? Ele é tamanho de um cartão de crédito. Você pode botar em qualquer cantinho da sua casa, tendo um monitor ali, um tecladinho, um mouse, pode ser sem fio, inclusive. Quatro entrados aqui, USB, sendo 3.0 e 2.2.0, tá? Essas azulzinhas são as 3.0. Então você consegue aqui usar até um extensor, né? Um hub USB. Você consegue ter mais ainda, mais entradas aqui, ó. Tem um hubzinho aqui, ó. Então se eu engatar na 2.0, que essa aqui é 2.0, eu consigo, ó. Então eu tenho três entradas aqui, 2, 2.0. E eu tenho mais quatro entradas aqui, tá? E vai funcionar tranquilamente. E o mais legal é que ele não vai ficar esquentadão, tá? Como eu falei, essa arquitetura foi feita para não esquentar demais. Mas é interessante sempre ter um coldrezinho também. Então compensa, tá? Mais uma vez, compensa. Compre, estude, porque ele é e está sendo já o futuro. Não esquece meus cursos de Linux e programação, slackdf.com.br. Os cursos são vitalícios. Dê uma olhada lá. Inscreva no canal se você não é inscrito e dê um like nesse vídeo. Um abração e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.